A Globo vira 96, olha só o que rola. Pensa Nobre 96 apresenta a comédia da vida privada. No início o amor é lindo e o casamento é a solução. Eu quero me casar. Eu amo você Clarinha. Mas aí vem a rotina e a tentação pode morar ao lado, na casa do vizinho. Eu vou ficar me olhando. A comédia da vida privada, na estreia da Terça Nobre no BBC. Amém.